Meu nome é Felipe de Oliveira, do Fotoconfidências, e vim relatar como foi minha experiência no curso do Ricardo de Diamante. Eu já conheci o trabalho do Ricardo há um tempo, sempre gostei das fotos dele, da forma como ele trabalha, e quando ele deu a oportunidade do curso eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade. E eu como sou um cara economista com minhas finanças, eu fiquei no princípio com receio pelo valor, mas eu depois falei assim, não cara, é um investimento que vale a pena, é um conhecimento que vale a pena, e fui lá de cabeça e investi. As aulas são bem claras, são bem sem segredo nenhum, o Ricardo explica muito bem, o Ricardo é bem direto no que ele quer falar, no que ele quer explicar, sem enrolação, e isso fez com que o curso se tornasse, tivesse mais riqueza, e isso me admirou muito, eu gostei muito disto. E com isso eu fui aplicar as técnicas, eu sempre usei uma assistente chamada escada, eu tenho uma escada pequenininha que eu sempre uso nos meus ensaios, porque eu não sou tão grande assim, e eu sempre usei ela, e não tive nenhuma limitação sobre isso, foi muito bom, foi muito legal. Hoje eu sou reconhecido, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, sou muito reconhecido aqui pelas minhas fotos, as pessoas me param na rua, Filipinho, como é que tá indo as fotos lá, Filipinho da Fotoconfidências, tenho orçamentos que são enviados pra mim pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, sempre me mandam, me pedem orçamentos, e isso é muito legal. E é isso, eu gostei muito do curso, vale muito a pena demais, e a amizade que você cria depois com o grupo no Facebook, o grupo no WhatsApp, hoje tem muitas pessoas que, muitos alunos ali que eu converso, que é uma experiência assim marcante, que você troca muitas experiências, muitas coisas boas. É isso aí.